E olha, você sabia que as mulheres têm mais tendência a ter depressão? Uhum, só faltava isso, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pra cada homem com depressão, duas mulheres sofrem com a doença. Ela é muitas vezes confundida com tristeza, às vezes talvez pelo estresse também, mas essa doença é séria e precisa de tratamento, gente. Pra explicar melhor pra gente por que isso acontece, tá aqui comigo o psicólogo Andrew Felsky. Seja boa tarde, Andrew, tudo bem? Tudo ótimo. Andrew, então quer dizer, a mulher, além de todas as situações da vida, ou talvez por isso mesmo, ela tem uma tendência maior à depressão? Exatamente por isso mesmo. Acumula tudo, né? É, jornada 1, jornada 2, jornada 3. E ainda por cima, a cobrança toda do próprio grupo feminino. As próprias mulheres também se cobram muito. Você tem a cobrança da sociedade e a cobrança das mulheres mesmo também. A mulher, eu acho que isso você chegou num ponto bem interessante, porque até certo ponto da sociedade, a mulher, ela cobrava o que ela era, a boa esposa, a boa dona de casa, e isso era o reinado dela. A partir do momento que elas entenderam que queriam, né, e com muita força conquistar outros mercados, outros espaços, ela passou a ter que provar muita coisa. Como é que isso tá hoje? Porque a gente já passou faz tempo dessa fase. A gente já tá no mercado, tem muita mulher aí que já batalhou, que já conquistou e que já mostrou o seu valor. Por que que isso ainda é uma coisa que nos faz tão mal, que nos pressiona tanto e que traz essa depressão? Fisiologicamente, a mulher, ela consegue executar mais, é multitarefa. Então, eu tenho percebido na clínica o seguinte, as mulheres, por serem multitarefas, muitas vezes elas acham que dão conta de tudo ao mesmo tempo. Ok, até certo ponto. Agora, chega o momento que as coisas se extrapolam. Uma coisa é você trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, e ainda por cima, ter uma carreira. Outra coisa é você ter mais de uma carreira, mais de um trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, e às vezes, até muitas vezes, cuidar de marido, ou cuidar de outra pessoa da própria família. Às vezes, os pais, né, precisam dessa atenção, também se torna mais um pra cuidar. Exatamente. A questão hormonal também é um fator que deixa a mulher mais propensa a essa depressão? Com certeza também. Se você não... Tanto a questão dos hormônios sexuais, como a questão dos hormônios da tireoide também, propriamente dito. O que acontece? A gente tem que fazer uma avaliação multi, pra poder entender, de fato, como está essa mulher. Se ela está se alimentando corretamente, se ela está fazendo acompanhamento no ginecologista, que é uma coisa importante que se faça. Muitas vezes, rotina toda pesada, não deixo de fazer meu preventivo, deixo de cuidar da minha saúde, deixo de avaliar a minha questão da tireoide. O tempo vai avançando, as coisas vão se acumulando. Entendi. E se acumula o todo, né? E, doutora André, por que que, às vezes, a gente percebe assim, eu sei, todo mundo sabe que cada caso é um caso, precisa ser avaliado isoladamente, mas, às vezes, algumas mulheres vivem uma situação muito mais tensa e conseguem lidar com muito mais coisas do que outras, às vezes, que têm menos desafios ali pra lidar no dia a dia, mas não conseguem lidar com um pouco ou um pouco menos que tem e acabam entrando numa depressão. Existe um fator aí entre as diferentes mulheres que pode encaminhar realmente pra essa depressão? Então, no que diz respeito à minha abordagem é a questão da habilidade social e também a questão da assertividade. Se o ser humano, ele não deixa de desenvolver, ele vai desenvolver isso ao longo da vida. Você vai parar de desenvolver esse comportamento quando você não estiver mais aqui. Então, tem pessoas que têm mais desenvolvido por ter mais inserções, por conseguir, muitas vezes, vencer algumas situações. Essa habilidade social, ela pode vir também da questão da personalidade, temperamento e das possibilidades de estímulo dos pais, da família em si, da própria rede de ilação que a pessoa estabelece. Do que ela conheceu até ali, né? Pra enfrentar. Exatamente. Umas têm mais desenvolvido, outras têm menos desenvolvido também. Outra situação que a gente vê bastante e que é, eu acho, mais delicado ainda é a depressão pós-parto. Eu fico triste, porque eu já vi muita gente falar que é frescura, que a mulher tá, sei lá, né? Ah, tá se fazendo de vida, sei lá, alguma coisa assim. E, na verdade, é muito sério. É muito sério, primeiro, porque você não faz o tratamento corretamente, pensando já em pós-depressão pós-parto, tudo bem, isso vai ficar um determinado tempo. Depois desse tempo, se você não fizer o tratamento, pode ter uma recorrência grande num caso de depressão maior. E pode cair de uma forma muito mais pesada. Então, uma coisa que pode ter começado de uma forma mais breve, mais leve, que é o quê? Baixou a taxa hormonal, desequilibrou, a mulher entrou em depressão pós-parto. Não fez o tratamento pós-depressão pós-parto, seja ele medicamentoso ou em psicoterapia, pra aprender a lidar com o estresse. Mas, numa segunda ocorrência de depressão, ele pode... É porque é aquela coisa, né? O cérebro já conheceu o caminho da depressão. Então, ele é safado, ele é preguiçoso, ele vai ali de novo. Ah, eu já conheço o caminho. Caio de novo ali. Lesiona o sistema nervoso, começa a perder memória, tem memória, por quê? Morre neurônio na região frontal da cabeça, a pessoa começa a ficar com a memória imediata afetada e, obviamente, fica mais irritada, né? Claro, sem dúvida. A depressão pós-parto, ela não dá... Obviamente, é pós-parto, mas antes ali do bebê nascer, existe alguma coisa, algum sintoma que a mãe pode dizer, poxa, eu vou cuidar disso, pra que não ocorra depois? Equilíbrio hormonal, um bom pré-natal, um bom equilíbrio da própria mulher, no sentido de ela ter um acompanhamento do ginecologista. Além do ginecologista, também tem um tratamento, às vezes, tem a possibilidade de tratamento comigo, né? Ou com qualquer outro psicólogo também, pra aprender a lidar com todas as cargas de estresse que ela enfrenta. Claro. E, bom, falando em tratamento aí de forma geral pra mulher, doutor Andrew, a gente tem que lançar mão apenas de especialistas, eu acho que especialistas são fundamentais pra encaminhar, né? Mas, além disso, que outras alternativas as mulheres têm pra conseguir ter esse equilíbrio na vida e deixar esse problema de depressão bem longe. Principalmente, uma coisa que eu trabalho é o autocuidado. Você tá em primeiro lugar, acima de tudo, pra você mesmo. Sempre. Primeiro você, segundo você e terceiro você. Depois, quando você estiver bem, você pode dar alguma coisa pra alguém. É uma coisa bem... Até porque, né, doutor? Ressaltando isso que você falou, ninguém pode dar o melhor se não está bem. Exatamente. Né? Doutor Andrew, eu quero agradecer o esforço que você fez hoje pra vir aqui, que eu sei que foi corrido, mas obrigada por cobrir a agenda aqui com a gente. E até uma próxima pra gente conversar mais, tá bom?